E aí, Rafinha, como está a sua vida esses últimos tempos? Cara, tudo bem. Como você falou, né? Pra quem não sabe, eu sou tatuador também. E durante alguns realities que acontecem, também eu faço cobertura, faço live, faço comentário. Esse específico, não tô fazendo live, tô só acompanhando mesmo. E a gente sabe que a gente tem a Gi lá, né, que participou comigo, e aí a gente fica meio curioso pra dar uma olhada, pra ver como vai ser. Inclusive, eu gostei, cara. Gostei do formato do programa, de reunir uma galera, assim, pra participar. Achei um negócio interessante. Não, eu acho que a fase da vila eu gostava bastante também. Se bobear até mais que a mansão, assim, aquela coisa caótica de não sei quantas pessoas falando ao mesmo tempo e briga por comida, briga por cobertor. Você aguentaria uma vila daquela ali, com fome, frio? Cara, eu acho que o maior desafio da Vila de Conquista é essa parte da vila, né, cara? Porque é muita gente, você não sabe se você vai entrar mesmo, porque o primeiro passo, né, de passar por toda essa galera, você não sabe se você vai entrar. E deve ser uma pressão, assim, que você fica colocando na sua cabeça, que na hora que você entra, é um alívio. Cara, eu acho que eu ficaria meio tenso, assim, sabe, na hora dos resultados ali, porque são poucas pessoas que entram comparado com o tanto de gente que colocam na vila ali, né? Então, assim, mas eu achei bem interessante, cara. Eu achei uma experiência, assim, legal, assim, pra galera. Você conseguiu um feito dentro do seu reality, que é uma coisa muito louca. Você conseguiu ser chipado com pelo menos três ou quatro pessoas, num mesmo programa, sem ficar com nenhuma delas. Eu namorava, né, irmão? Tinha isso ainda também. Tinha isso, cara, eu entrei lá namorando, eu tinha conhecido a Luísa dois meses só, tanto é que eu fiquei mais tempo preso, confinado, do que ia aqui fora com ela. Então, assim, eu fiquei dois meses com ela aqui fora e três meses lá dentro. Então, assim, na hora que eu saí, eu não sabia nem se eu ia continuar namorando mais, porque as minas jogavam a calcinha na minha cara, me assediava, queria dormir comigo. Do nada, irmão, eu não entendia nada. Eu falo assim, o que essas minas que têm tanto cara bonito aqui, elas vão querer eu? E aí, cara, foi difícil, hein, irmão? Nossa, cara. Eu lembro, tem uma cena clássica desse Big Brother, pra quem não lembra, a Natália, quando o namorado dela vai embora, que ela tá triste, chorando. Do nada, ela fecha a porta. Rafinha, tô livre! E corre atrás de mim, né? E corre atrás de você. Cara, isso é uma cena que todo ano a galera manda pra mim. Todo ano, todo ano, vem esse vídeo, cara. É impressionante como ficou marcada essa parada, né? É o clássico. É o clássico. E um outro chip que aconteceu, mas que foi muita amizade lá dentro, foi você e Gisele, né? Esse cara ali do começo até o final, mais ou menos juntos, às vezes se afastavam, porque tinha ali também um grande... Pra mim, um dos melhores vilões de reality show estava na temporada de vocês. Doutor Marcelo, deveria voltar, inclusive, pra um programa. E aí ele ficava meio no meio do caminho, né, dos dois. É, eu acho que o Marcelão, ele foi um cara que... Ele mexeu bastante com a edição, né? Ele entrou bastante no psicológico da galera e a gente ficava com medo dele, porque ele era mais velho que a gente, eu tinha 26 anos, eu tinha uns 32. Então, era um cara mais experiente. Psicólogo. E psicólogo, exatamente, psicólogo. Ele fala que deixou o psicólogo pro lado de fora da casa, né? Mas, cara, ele entrava na nossa cabeça, tá ligado? Tinha hora que a gente ficava assim, pô, será que o que ele tá falando realmente é o que tá acontecendo? Então, ele conseguia manipular a gente com... No mental mesmo, ele entrava na nossa mente. E a Gi, cara, a Gi foi uma pessoa que, logo quando eu entrei, eu me lembro que quando entrou todo mundo, todo mundo se cumprimentando, a Gi, cara, ela ficou completamente isolada. Acho que tem até uma cena que ela tá sentada no banquinho, tá todo mundo na piscina e ela não entrou na piscina, irmão. Tipo, ela entrou um pouquinho e já saiu, sabe? Então, assim, ela já meio que se separou da galera. E eu falei assim, pô, cara, será que ela tá triste? Será que ela tá tímida, né? Vou lá conhecer. E aí eu comecei a conversar com a Gi e ela foi se abrindo um pouco mais comigo. Isso logo no primeiro dia, assim, sabe? E aí a gente foi tendo uma relação bacana. A gente foi construindo uma amizade e tal. E ela sempre no canto dela. E, cara, logo na primeira prova, tinha uma prova que ia me dar uma imunidade e essa imunidade, você ganhava imunidade e ganhava um carro, que é o primeiro carro da temporada. E ela me deu esse colar, porque eu acho que eu fui a única pessoa que chegou até ela pra conversar, sabe? Pra entender, conhecer a história dela. E dali pra frente, cara, a gente construiu uma amizade, assim, muito legal. A gente teve uma conexão muito legal, assim, até de história de vida, né? Meio parecida, assim, de luta, né? De vivência mesmo. E aí a Gi, a gente foi ficando amigo, cara. E aí a gente ia se protegendo, sabe? Eu não votava nela, ela não votava em mim. Quando dava pra proteger, ela me protegia. E eu vejo essa relação, cara, muito parecida ela com o servo. Às vezes eu tenho a impressão eu tenho a impressão que a Gi era uma pessoa que ela precisa de uma pessoa só, sacou? Pra dar uma boa ali. É, ela precisa de ter uma pessoa. Tanto é que eu e o Marcelo, a gente ficou meio dividido, porque o Marcelo viu que eu tinha essa conexão com ela e começou a encostar. Então, assim, o que a Gi tá o que a Gi tá vivendo agora nesse reality é muito parecido. Tanto é que eu me vejo meio que na relação dele, assim, eu vejo muito parecido com a nossa. Porém, eu acho que a nossa vivência minha e da Gi foi um negócio mais espontâneo e também um pouco mais verdadeiro, vamos dizer assim. Você acha que não é... Mas você acha que não é tão verdadeiro da parte dela ou da parte dele? Eu acho que da parte dos dois, porque os dois, quando entra no reality, o foco final é a grana, irmão. Sim. O foco final é o prêmio. E no caso deles, eles já sabem que existe um foco final. A gente não entra no reality show pra fazer uma linda amizade. A gente sabe disso. Sim. Ainda mais quando você já participou de um. Tá? Eu não vou dizer que na amizade deles não existe verdade, mas eu já consigo ver traços de tipo... É um jogo. Um vai ter que se livrar do outro, irmão. Entendeu? Um vai ter que falar tchau, o prêmio é meu. O que eles vão fazer? E eu já consigo ver nitidamente ali os dois soltando algumas coisinhas um do outro, porque é um jogo, né? Eu acho que é mais jogo. É, nessa madrugada, eu não sei, vai passar no programa de hoje, mas pelo que eu vi aí no Twitter, não sei se você acompanhou, mas parece que rompeu de vez. Ele já juntou a casa toda, já falou dela, já saiu gritando, ela ficou chorando no quarto, então acho que agora meio que já era de vez, né? É, e no Ao Vivo ontem até passou uma cena dele na cozinha com o Topo falando que no começo quando ela arrumava confusão ele até dá uma acalmada nos anos. Agora ele já fica triste, então tipo assim, ele já tá levando a parada pro outro lado, já tá nítido, porque, cara, eu olho pro Servo, a sensação que eu tenho é que ele quer, mano, quero que todo mundo se exploda aqui, eu quero prêmio. Essa é a sensação que eu tenho dele, posso estar muito esperado. E a Gi, é, tipo, ela vai ficar martelando nessa parada de perseguição, entendeu, irmão? Até o final, porque é o que tá, é o que tá rolando. Então assim, isso, isso, cara, é impressionante como a Natália promove a Gisele, meu irmão. Cara, então, e é estranho, porque é a pessoa que aparentemente tem mais vivência de reality, pelo menos ela tá no mais recente, assim, era pra ela ter um pouco mais essa malícia. cara, a Natália, ela tá forçando um personagem que ela não é, Natália, você não é calma, você não é uma pessoa calma, entende? Ela quer se passar por calma, Oi Mari, não sei o que, cara, que isso, irmão? Ô Natália, você não é assim, entendeu? A gente sabe que você não é assim, não engana a gente, você, você tá promovendo a Gisele a ganhar o prêmio, tanto é que hoje, né, cara, se a gente for falar em estatística aí, o Servo tá um pouquinho na frente, você acha que tá? Cara, eu acho que ele tá um pouquinho na frente, assim, em relação a, a jogo, tá? em relação ao jogo, agora em relação ao resultado final, a gente pode se surpreender e ter um Servo até no terceiro lugar. Então, foi meu chute ontem, porque assim, eu acho que também ninguém tá dando muita, muita, muita bola pro Gabriel que tá vindo na beirada, ele tem uma torcida dele, ele é uma pessoa queira ou não, ele tá completamente à parte desse mundinho aí, Gisele, que também, assim, tem uma galera que gosta, que shippa, que torce, mas tem muita gente que tem ranço, que não aguenta mais essa história dos dois que pode ter ficado chato. E aí, você tem o Gabriel ali como oposição, que também não faz muita coisa, mas tá ali. Agora, eu acho que tem esses três ali, não tem uma quarta pessoa como ameaça, né? Talvez a Sandra, um pouco, mas não foi, né? não, não foi dessa vez, Sandra, eu acho que você acomodou no nome do Rico, né, um pouco, que não adianta, não adianta achar que vai ganhar só por causa disso, igual a irmã do Gila, entendeu? Não adianta, não ganha reality show assim, você tem que participar, irmão, você tem que ir pra cima, você tem que jogar, eu acho que o Gabriel tá faltando um pouquinho, cara, tá faltando um pouquinho, o Gabriel precisa se mexer um pouco mais, é reta final, ele precisa dar uma acordada, ele tem capacidade de ganhar o programa, na minha opinião, tem sim, mas só que ele tá precisando se mexer, e cara, eu acho que a gente, isso vai se decidir no final mesmo, nos últimos minutos, esse negócio de serve, de zé, entendeu? É, dependendo do que acontecer, hoje ou amanhã, como já tá o negócio meio que pegando fogo, acho que vai se decidir nisso, entendeu? E o Gabriel acaba perdendo um pouco de visibilidade por conta dessa rixa dos dois, né? Eu acho que o que pode acontecer também, não sei, ter uma formação ali que vai a Gabriel, Thiago, Gisele, antes da final, a gente pode ter uma virada aí, porque aí é uma final antecipada, né? é, isso pode acontecer e com certeza, aí quem passar, meu irmão, pode levantar o caneco, né? É, e assim, o que que você, do que você viveu lá, porque você tá assistindo agora, você vê uma, uma evolução, aí não tô falando no sentido de pessoa, tô falando no sentido de jogador, estratégia, da Gisele pro seu Big Brother, pra Gisele dessa grande conquista, você acha que ela tá mais preparada, ou você acha que no Big Brother ela tava melhor? Cara, é, eu acho que ela tá mais preparada, sim, eu, eu às vezes sinto, cara, que no, 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 no reality, ela também já foi um pouco preparada, sabe? Eu acho que ela foi bem concentrada, é, pra, pra ganhar o prêmio, e esse, esse agora, de agora, ela tem muito mais experiência do que ela tinha, antes, óbvio, e, só que assim, eu consigo ver ela mais preparada, até quando, sabe, momentos pontuais, que você precisa, ficar triste, que você precisa falar, que você precisa estourar, eu acho que ela tem os momentos pontuais, que ela sabe muito bem, é, que a galera tá assistindo, entendeu? e, cara, eu acho que a Gi, eu acho que a Gi, ela é muito grande, cara, ela é, ela é uma, ela é uma boa jogadora, ela sabe jogar, isso daí, e, com certeza, ela tá com mais experiência, tá com mais experiência. você acha que ela ter colado no servo ali, essa coisa do romance, que vai, não vai, e aí, vai ser lá fora, vai ser aqui, você sente que isso é natural, ou foi uma coisa, tipo, esse cara tá bem no jogo, tá voltando de todas, eu vou colar nele pra ir mais longe? jogo total, 100%. Você acha que jogo total dela com o servo? 100% jogo, 100%, porque foi, ela, eu acho que a Gi, ela foi pingando, você reparou isso? Sim. Ela foi, ela foi procurando, aí, o cara deu abertura, ela encaixou nele, eu acho que é jogo. E, e da parte dele, talvez, uma coisa de, tipo assim, tô aqui sozinho, meus amigos tão indo embora, eu preciso dela pra fazer essa graça de, vai, não vai, casal, engaja, ou você acha que ele foi mais real mesmo? Cara, eu acho que, eu acho que é a primeira opção também, eu acho que é, que é jogo também, eu acho que é engajamento, que é, é a menina que a casa, que as meninas não gostam, sabe assim? Eu, eu acho que é, também, não, cara, é jogo, cara, é grana, né, self? Pô, eu vou falar pra você que tudo é, eu não, eu não entro nesse faz de conta, entendeu? Que nem eu vi o Bruno, tava falando aqui, não, que a Gisele é uma pessoa, muito verdadeira, irmão, você não vai conhecer a Gisele dentro do jogo, você não vai conhecer o Cervo dentro do jogo, você vai conhecer ele aqui fora, entendeu? Então, tipo assim, você tá disputando grana, cara, é grana, é prêmio, não tem como você ficar levando o negócio pro lado do coração, a gente tá, quantos reality shows já aconteceram, o cara já passou pela fazenda também, pô, e não aprendeu? sei lá. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma